O que não te contaram sobre o aquecimento do planeta? O que não te contaram sobre o aquecimento dos oceanos? O que está por trás do aquecimento dos oceanos? Qual é o fator principal para a grande quantidade de energia capaz de aquecer todas as massas oceânicas, todos os oceanos da Terra? Lembrando que os oceanos são o fator responsável para o controle no clima do planeta Oceanos quentes, o planeta aquece Oceanos frios, a temperatura no planeta cai Mas o que está provocando o aquecimento dos oceanos? De acordo com a sociedade criativa, muitos cientistas estão fazendo denúncias Incluindo geólogos, geofísicos, de que estão acontecendo muitas erupções vulcânicas Como resultado, liberando uma grande quantidade de energia em joules Aquecendo as massas oceânicas E o resultado, um descontrole climático brutal Aumento de furacões, aumento de super tempestades Super tornados, eventos inacreditáveis Estão acontecendo e vão acontecer, vão piorar ano após ano Confiram o vídeo a seguir Se inscrevam no canal da Sociedade Criativa Para vocês também ficarem por dentro de vídeos importantes Pois é denunciado toda a farsa do CO2 Toda a enganação da nova ordem mundial e dos senhores do mundo com a Sociedade Mundial Fique por dentro das informações e dos estudos dos cientistas da Sociedade Criativa Só assim vocês vão saber aí da verdade Pois a Sociedade Criativa, assim também como o canal Olhos no Céu Está fazendo denúncias com base científica Sobre o que está acontecendo no mundo E a população mundial está sendo enganada Como sempre Confira o vídeo O oceano é a fonte de vida para todo o planeta e para nós, humanos Graças ao funcionamento do oceano, podemos viver Mas ele deixa de ser a fonte de vida Está prestes a tornar-se a fonte da nossa morte Basta pensar nisso O aquecimento dos oceanos aumentou 450% em apenas 30 anos De acordo com estimativas científicas, para que o oceano aqueça ao ritmo actual Seria necessária tanta energia como a que seria libertada se sete bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima Explodissem a cada segundo durante um ano Vamos ver de onde vem esta energia se a humanidade não detonar essas bombas no oceano O facto mais sujo é que o oceano está a aquecer não só a superfície, mas também em profundidade Uma equipa de investigadores norte-americanos descobriu que as profundidades médias do oceano Aqueceram 15 vezes mais depressa nos últimos 60 anos do que Aqueceram nos 10 mil anos anteriores E esta progressão tem vindo a acelerar todos os anos Neste momento, a ciência não tem explicação de onde vem esta quantidade de calor As únicas teorias consideradas são que os oceanos estão a aquecer a partir do Sol E das emissões humanas de CO2 dos gases com efeito de estufa Mas só podem explicar o aquecimento das camadas superiores do oceano A uma profundidade de até 200 metros Porque os raios solares não penetram mais fundo A água pode ser aquecida pelo Sol até 700 metros no máximo como resultado da agitação Como podemos explicar os numerosos factos do aquecimento das camadas profundas do oceano Afinal, a uma profundidade de mais de 4 quilômetros A temperatura da água era sempre a mesma e próxima de 0 graus Celsius Mas agora tudo mudou Um dos factos que indicam o enorme aquecimento do oceano A grandes profundidades foi registrado por uma equipa internacional de cientistas ao largo da costa do Uruguai A uma profundidade de 4 quilômetros e meio Verificou-se que as águas estavam a aquecer de 200 a 400 de graus Celsius Apenas para um leigo, este aquecimento pode parecer insignificante Mas para os peritos, é um facto aterrador Christopher Meinen, oceanógrafo, comentou o seguinte Se pensarmos no tamanho do oceano profundo, é uma enorme quantidade de calor Pense nisso Quanta energia é necessária para aquecer um tal volume de água como os oceanos do mundo? Isso exigiria uma fonte de calor colossal A energia necessária para o aquecer é igual à energia de todas as reservas nucleares na Terra multiplicada por 3 O que poderia aquecer o oceano por baixo como uma panela num queimador de forma tão significativa? Vamos mergulhar no fundo do oceano e ver que fontes de calor poderosas existem por aí À medida que mergulhamos, descobrimos montanhas gigantes no fundo Volcões 75% de todas as erupções da Terra ocorrem a partir de vulcões subaquáticos Anteriormente considerou-se que as erupções subaquáticas ocorrem com uma infusão gradual de lava Enquanto que as erupções explosivas são impossíveis devido à pressão da coluna de água E assim, presumiu-se que os vulcões subaquáticos não conseguiam aquecer a coluna de água A lava que escorria congelava quase imediatamente No entanto, investigações recentes estão a mudar a nossa compreensão do mecanismo das erupções subaquáticas Qual é o mecanismo de uma tal erupção? A pressão do magma varia de 10 a 30 mil bar Mas a pressão da coluna de água nas partes mais profundas do oceano é de apenas mil bar E assim que há uma explosão abrupta do magma, a água ferve e as moléculas de H2 a decompõem-se em hidrogênio e oxigênio Isto cria uma cavidade de gás-água como uma bolha com uma pressão interna de centenas ou milhares de barras E esta bolha neutraliza a pressão da coluna de água Este é um processo físico e químico complexo que pode ser comparado ao voo de um avião hipersônico a velocidades máximas O plasma ejectado em frente da sua proa neutraliza a resistência molecular do ar Fazendo com que o avião voe quase como se não tivesse peso A combustão de oxigênio e hidrogênio cria o mesmo efeito no caminho do magma, resultando em erupções explosivas A existência de tais erupções explosivas é confirmada pela descoberta de investigadores de Lides Estudaram quilômetros de campos de Tefra, ou seja, cinzas vulcânicas assentadas, no fundo do Oceano Pacífico, perto da placa Juan de Fussa Um modelo matemático mostrou que tais plumas só podiam ser formadas por uma erupção explosiva maciça Para além da propagação do calor, os vulcões durante as explosões rebentam hidrotermos, jactos de água quente Estudos demonstraram que os volumes de água em ebulição podem ser tremendos Cerca de 40 milhões de piscinas olímpicas E formam-se rapidamente durante as erupções A contribuição das erupções explosivas para o aquecimento oceânico é confirmada por Berns Emanowski da Universidade Július Maximiliana Baviera Com erupções de lava submarina, as correntes de equilíbrio térmico nos oceanos são perturbadas local ou mesmo globalmente Contudo, dado o tamanho do oceano, a energia de erupções subaquáticas tão fortes não é suficiente para o aquecer Uma vez que os vulcões activos não se encontram em todo o lado e as suas erupções são ocasionais Então, por que é que o oceano aqueceu tanto durante os últimos 30 anos? O que aconteceu nas últimas décadas? Há fontes de energia ainda mais poderosas que só recentemente se activaram Para compreender o que são estas fontes de energia, precisamos de olhar para o planeta como um todo Nas últimas décadas, a Terra tem vindo a entrar numa fase de cataclismos cíclicos Com um período de 12 mil anos Em 1998, foi registrado um salto no núcleo da Terra O deslocamento dos centros de massa provoca uma aceleração semelhante a um salto da rotação do planeta e um aumento das forças centrífugas Como resultado, o magma sobe bruscamente das profundidades em que ocorre um efeito de cavitação devido à libertação de pressão Devido a isto, o magma ferve e expande-se em volume A sua pressão sobre a crosta terrestre aumenta A expansão do magma empurra a crosta terrestre Faz com que o número de fendas na mesma cresça rapidamente E aumenta a atividade vulcânica e sísmica em todo o planeta Devido ao facto de a crosta oceânica ser mais fina Ela é mais vulnerável à investida do magma em ebulição Isto eleva a crosta terrestre, fazendo-a rachar e quebrar-se E o magma corre para as cavidades resultantes, subindo cada vez mais alto até a superfície Isto está a acontecer numa ampla frente por todo o fundo do oceano O oceano está a aquecer, e este desastre só irá intensificar-se Já vemos exemplos de tal aquecimento anômalo em todo o lado Não só no fundo, mas também na superfície No final de 2013, uma enorme área de água do oceano invulgarmente quente Cerca de um terço do tamanho dos Estados Unidos Formou-se no Golfo do Alasca e começou a espalhar-se A temperatura da água em muitos lugares se cedeu à norma em 5 a 6 graus Celsius Nick Bond, climatologista estatal de Washington, chamou a este fenômeno O blob, semelhante ao filme de terror de ficção científica, com o mesmo nome Em dois anos, o blob mais do que duplicou o seu tamanho E estendeu-se por mais de 4 milhões de quilômetros quadrados de oceano Do México ao Alasca Perto da costa de Newport, os peritos da NOA registraram esta blob Em setembro de 2014, com um aumento de temperatura de 7 graus Celsius em apenas uma hora O oceanógrafo Shelley Gentiman comentou sobre este evento Conheça essa área muito bem, e 7 graus é um salto enorme Não foi devido a um aquecimento diário normal E assim a água quente era da blob Nada disto foi registrado por climatologistas em toda a história das observações Esta massa de água normalmente quente, sem precedentes na sua escala e duração Existe há vários anos e levou à morte e migração de um grande número de vidas marinhas A National Geographic apelidou a de o blob que cozinhou o Pacífico As consequências desta blob anormal causaram um desastre ambiental em grande escala Que por tradição foi atribuído à influência das emissões antropogênicas de CO2 Sem sequer se descobrirem as verdadeiras causas Em 2019, foi detectada outra bolha numa enorme área do Oceano Pacífico a leste da Nova Zelândia Cobrindo uma área de pelo menos um milhão de quilômetros quadrados O aparecimento de tais anomalias começou subitamente a tornar-se mais frequente Assim, os próximos pontos quentes apareceram ao largo da costa do sudoeste de África e na parte sul do Oceano Índico Há algo comum que une os locais de formação de todas estas bolhas Estas são regiões geologicamente activas como a crosta fina jovem Com vulcões submarinos ativos, fissuras e fracturas profundas da crosta Estes são locais de produção mais ativa de magma quente e fluido Mas os factores de elevação do magma não são tidos em conta na explicação das causas do aquecimento dos oceanos Pelos adoradores da luta contra o dióxido de carbono Esses colaboracionistas mostram a sua maior incompetência Eles não se importam com o facto de muito em breve todos nós irmos morrer, incluindo eles próprios Eles ignoram e nem sequer olham para os factores do vulcanismo subaquático E não os querem incluir nos modelos Para não mencionar o estudo da Ubictus magma ou pliste Afinal de contas, o impacto do aquecimento do oceano no clima é enorme O oceano contém um calor mil vezes maior do que a atmosfera sobrejacente O oceano é chamado a cozinha do tempo O aquecimento das suas águas já aumenta tufões e furacões catastróficos Que anualmente reclamam milhares de vidas humanas Segundo o professor Alexander Tzigallin Os vórtices atmosféricos recebem calor adicional das emissões térmicas submarinas Na área da zona tectônica japonesa até Canchática Agora vemos os tufões a deslocarem-se mais para a norte E o seu poder destrutivo cada vez maior Recordemos o Tifon Rainas Filipinas Em dezembro de 2021 Foi o tufão mais devastador da região no ano passado E para além disso, o seu poder apenas irá aumentar E a sua capacidade destrutiva irá tornar-se cada vez mais significativa O aquecimento sem precedentes do oceano sugere que o oceano já está a esgotar a sua capacidade De conter a energia que tenta escapar das entranhas da Terra E quando o magma atinge as rochas mais densas e espessas da crosta continental Que em média é 2, 3 vezes mais espessa do que a crosta oceânica Então começarão os processos de erupções em cascata dos vulcões terrestres E será demasiado tarde para parar este processo ou para procurar a salvação Agora a última guerra da humanidade está em progresso O nível de perigo é vermelho Os alarmes estão a soar em todo o mundo Mas a maioria das pessoas no planeta não está ciente disso Vamos continuar a perder tempo E esperar que o magma se levante e nos limpe da face da Terra Ou vamos agir agora mesmo? A catástrofe está a desenrolar-se rapidamente Enquanto a ciência do mundo não faz nada para lidar com o problema Em vez disso, centenas de bilhões de dólares estão a ser gastos Para combater concentrações minúsculas de CO2 Isso não resolve em nada o problema Mas apenas enriquece os bolsos dos vigaristas E ainda mais dinheiro é gasto no estudo da superfície de Marte Duque Na exploração do fundo do oceano Do qual depende agora a nossa sobrevivência O oceano já está a começar a ferver Apenas aqueles incompetentes nestas matérias não veem Porque enormes saltos nos aproximamos do ponto em que o mundo inteiro estará à beira Numa grande bucha Não uma local que está perto de Kew Mas uma global que se espalha por todo o nosso planeta e que não vai parar Onde não haverá esperança de tréguas Não haverá corredores verdes Não haverá ajuda humanitária E onde a humanidade será enterrada É uma inevitabilidade em que caímos pela nossa própria inacção Precisamos de transmitir a verdade Sobre as verdadeiras causas das alterações climáticas As pessoas em todo o planeta o mais rapidamente possível Afim de termos tempo para encontrar uma solução comum Para a sobrevivência da humanidade Isto requer a vontade de todos e de cada um Temos de fazer tudo agora para não lamentar mais tarde Que não tenhamos feito o suficiente para construir a sociedade criativa Que não tenhamos encontrado as palavras certas mais cedo Mas quando as bombas caírem sobre as nossas cabeças Não seremos capazes de fazer nada Apenas na sociedade criativa Onde todas as pessoas estão unidas pelo objetivo comum De salvar as vidas de todas as pessoas É possível aproveitar o potencial científico de toda a comunidade internacional Só então é possível criar as condições para o desenvolvimento da ciência real Que representa os interesses e as vidas de todas as pessoas Podemos construir a sociedade criativa apenas juntos A participação de todas as pessoas é importante Torne-se activo antes que seja tarde demais